A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí Bancadão G Bancadão GD, som, volume 30 Eu tenho um plano, eu pego com o lugar de espelho do Cristiano E eles vão dizer que esse feitinho tá traficando E que jogar do cara, jeito de ir amando O tempo fecha quando o pilantra vê nós passar no bode Várias gostosas na garupa da CB caindo pro flanque Bancadão GD, som, no comando do seu ciber eletrônico No sucesso é consequência, mérito de quem trampa Pô, pra nós é lixo, eu falei, cê é pôs pilantra Hoje o progresso canta, tipo vocal dos house A vida em time-lapse, eu querendo tomar pausa Que não dá pra ser covarde, a muda é agressiva Cautela de criança pra brincar de morto e vítima Que moleque exibido, com os olhos que não imagine Que tá pra mim, é o que é pau na máquina O tempo fecha quando o pilantra vê nós passar no bode Várias gostosas na garupa da CB caindo pro flanque Bancadão GD, som, no comando franque Bancadão GD, sacudindo a massa requeira O tempo fecha quando o pilantra vê nós passar no bode Várias gostosas na garupa da CB caindo pro flanque Cê tá caralho Bancadão GD, som, a maior estrutura reggae do Piauí Bancadão GD, som, no comando franque Bancadão GD, som, no comando franque